Fala nação celeste, já vai iniciar aqui o nosso noticiário, todavia antes eu preciso te informar que o Cruzeiro Nostalgia está de parceria nova, que é a Melbete Casa de Aposta. Então se você aí quer ganhar dinheiro do conforto da sua casa, então já clique no link que está fixado nos comentários, faça o seu cadastro e já comece a ganhar dinheiro fazendo apostas esportivas. E logo de cara você já tem um bônus de até R$ 650,00, utilizando o nosso código promocional que é Cruzeiro Nostalgia. Beleza? Então sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje, nação! Eu vou te amar, vencer o... Meio dia 11 é com você, Samuel Venâncio, muita expectativa! Deixa comigo, Milton. Boa tarde, boa tarde para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. Cruzeiro já em Curitiba, capital paranaense, para o compromisso desta terça-feira. A bola a bola às nove e meia da noite, Ponta Grossa, Paraná contra o Operário. É o duelo contra o Operário que vem, vem fazendo uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, por mais que tenha sido goleado o Operário na última rodada para o CRB. Lá em Maceió, e o time vem com a cabeça inchada para este duelo desta terça contra a equipe do Cruzeiro. O Operário tem apenas uma derrota em casa, mas vem de três empates seguidos, jogando nos seus domínios, e o Cruzeiro querendo voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário não tem um jogador conhecido, o volante Pedro Quem passou pelo Cruzeiro, recebeu o terceiro cartão amarelo. Tem o ex-cruzeirense também, Douglas Coutinho, foi titular diante da equipe do CRB. Vamos ver o que o Operário vai colocar em campo para este duelo contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro do técnico Luiz Felipe Escolari, que vai fazer a estreia dele. O Filipão, inclusive, comanda na tarde de hoje o único treinamento no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense. 22 jogadores na delegação do Cruzeiro, já em Curitiba, na capital paranaense. O Cruzeiro saiu bem cedo, um voo da Azul para Curitiba, fecha a preparação em Curitiba e depois segue para Ponta Grossa. Daqui a pouco eu vou falar sobre os relacionados, as novidades nesta lista, mas antes, o Ramon está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ele que é zagueiro de origem, atuou na última partida como volante, mas ele fala sobre o sistema defensivo do Cruzeiro, que passou sem levar gol nos dois últimos jogos, o empate com o Oeste e o empate com o Juventude. Fala, Ramon. Olha, a gente trabalha durante a semana para que a gente erre o mínimo possível e eu creio que o time todo está compreendendo agora que no momento que a gente está vivendo, quanto menos gols a gente toma, mais chances a gente tem de conseguir a vitória. Acredito que os treinamentos estão sendo bem treinados e a gente está conseguindo colocar dentro de jogo tudo o que vem passado para a gente e isso é fundamental para que a gente possa, durante o campeonato, tomar o mínimo possível de gols. Ramon foi utilizado no último jogo como volante e comentou este fato de ser um atleta que pode atuar em mais de uma função com a camisa celeste. Não, é normal. Eu já vim atuar de volante já no jogo com o Ney Franco também. Tenho na minha carreira também alguns jogos de volante. Ele só pediu para que, pela minha característica ser um pouco mais defensivo, que eu não subisse tanto, que eu protegesse bem ali à frente de área e eu pude fazer isso no primeiro tempo e no segundo também. Eu acredito que o time ficou bastante seguro na parte defensiva. O professor Célio também, por ser zagueiro, passa as informações necessárias ali para que a gente não cometa nenhum erro. E graças a Deus deu tudo certo, mas a gente tem que agora focar no próximo jogo, porque a gente precisa dos três pontos o mais rápido possível. Ramon também destacou a chegada de Luiz Felipe Escolari, o Filipão que se junta à delegação nesta segunda-feira em Curitiba e fará a estreia nesta terça contra o Operário. É um treinador que dispensa qualquer comentário. A carreira dele fala por si só. É um cara que vai ajudar a gente dentro de campo e fora de campo também, pela sua experiência. É um treinador que é nível de seleção mundial. Então, pode ter certeza que ele vai agregar muito para a gente conseguir o nosso subjetivo durante a temporada. E para fechar, o zagueiro Celeste, que será titular ao lado de Kaká, falou sobre o que esperar do duelo contra o Operário, um time muito forte jogando em seus domínios. Foi um jogo difícil, como qualquer outro. Ainda mais na casa deles, eu pude jogar o ano passado lá e sei o quanto é difícil jogar lá. É um campo que eles conhecem muito bem. A gente tem que entrar em ligado, do começo ao fim, porque todos os jogos da Série B é complicado e não adianta a gente ficar lamentando do que está passando nas rodadas e a gente precisa urgentemente dos três pontos. Muito bem, está aí o Ramon conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falei sobre 22 jogadores relacionados, daqui a pouco a lista completa, Milton. Mas, as principais novidades. Primeiro, quem ficou fora? O Manuel testou positivo para a Covid-19. É baixa contra o Operário, baixa contra o Náutico no próximo compromisso. O Manuel já em isolamento, sem sintoma, mas fica fora então desses jogos. O Ramon que falou com a gente vai jogar ao lado do Kaká, porque a outra opção é o jovem Paulo, que ainda não atuou com a camisa profissional do Cruzeiro. O Paulo também estava com Covid, mas já recuperado, participou dos últimos treinos na Toca da Raposa 2. As novidades. O Matheus Pereira de volta, lateral esquerdo, recuperado de Covid, treinou normalmente ontem na Toca da Raposa 2. O Marquinhos Gabriel, recuperado de uma entorce no tornozelo, também relacionado, volta a ser opção. Ele que, desde que retornou do Atlético Paranaense, fez um jogo apenas contra a equipe do Havaí, depois se machucou agora e está recuperado. E reaparece o Patrick Brey. O Patrick Brey chegou a ficar fora dos planos, porque tinha uma negociação com o futebol da Alemanha. A janela fechou, a negociação não avançou, e o Patrick Brey voltando então a ser opção, já com a delegação na capital paranaense, é outra opção que tem o Luiz Felipe Escolari, para a lateral esquerda, Celeste, neste jogo diante da equipe do Operário. Vamos lá então, com os 22 jogadores que estão com a delegação em Curitiba. Cruzeiro, neste compromisso diante da equipe do Operário. Os goleiros Fábio e Lucas França, os laterais Rafael Luiz, Matheus Pereira e Patrick Brey, os zagueiros Ramon, Cacá e Paulo, os volantes Jadson Silva, que é o Jadson da base, Adriano, Felipe Machado e também o outro Jadson, que é o que voltou do Bahia, os meias Regis, Maurício, Claudinho e Marquinhos Gabriel, e os atacantes Marcelo Moreno, Sassá, Zé Eduardo, Ayrton, Arthur Kaique e Wellington, 22 atletas então, nesta delegação do Cruzeiro, que encara a equipe do Operário, nesta terça, às nove e meia da noite, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vai emendar esta viagem, depois do jogo contra o Operário, o Cruzeiro vai voltar de novo em Atibaia, e aí segue para Atibaia na quarta-feira, treina em Atibaia na quinta, na sexta e no sábado, treina já em Recife, na sexta-feira, viaja para Recife, para o compromisso diante do Náutico no domingo, Cruzeiro só retorna a Belo Horizonte no dia 26 de outubro, uma segunda-feira. Então, é uma viagem emendada e muito trabalho para o técnico Luiz Felipe Escolari arrumar a casa e, quem sabe, começar com uma estreia com vitória para o Cruzeiro mirar novos ares nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Filipão, que vai ser obrigado a fazer algumas alterações, por exemplo, o Manuel está fora, o Ramon joga na zaga, e aí ele precisa colocar um volante ao lado do Jadson. Tem o Adriano, tem o outro Jadson e tem o Felipe Machado. O Daniel Guedes, que foi titular na lateral esquerda, deve ser substituído pelo Matheus Pereira. O Daniel Guedes está com o terceiro cartão amarelo. E aí vamos ver se vai fazer alguma outra alteração, se muda o centroavante, Sassá ou Marcelo Moreno e até mesmo o Zé Eduardo. Se o Wellington recebe uma chance de começar, foi muito bem contra a equipe do Juventude, mas tudo isso nesta segunda-feira à tarde, quando o Cruzeiro vai treinar no CT do Caju, o CT do Atlético Paranaense. Daqui a pouco, Milton, eu volto para falar mais do Cruzeiro aqui no Rádio Esporte. Está combinado, Milton? Combinado.